Irmãos e irmãs, Deus nos acolhe em sua casa, nos convida a sentar-se aos pés de Jesus para escutá-lo e a participar da ceia eucarística que Ele nos oferece. Saibamos também nós acolher o Senhor Jesus em nossa casa, em nosso coração e nos comprometamos em viver o acolhimento no cotidiano da vida. É pela acolhida e pelo serviço que começamos a dar testemunho da beleza do Evangelho de Cristo. Canto da procissão de entrada número 177. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Ele está no meio de nós, sua igreja, povo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da expressão do seu sangue, graça e pela santificação do Espírito Santo e pela santificação do Espírito Santo e pela santificação do Espírito Santo. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Coração contrito e humilde, aproximemos-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós pecadores. Por nossas fraquezas humanas, Senhor, tem de piedade. Por nosso injusto egoísmo, Senhor, tem de piedade. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, piedade, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, seja generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do Gênesis Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão, junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu três homens de pé, perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro, e prostrou-se por terra, e disse Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossigas viagem, sem parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés, e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão, para refazer das vossas forças, antes de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo, que vos aproximastes do vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda, onde estava Sara, e lhe disse Toma depressa três medidas da mais fina farinha, amassa alguns pães e assa-os. Depois, Abraão correu até o rebanho, pegou um bezerro dos mais tenros e melhores, e deu-o a um criado, para que o preparasse sem demora. Abraão, a seguir, foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado, e pôs tudo diante deles. Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. E eles lhes perguntaram, onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, respondeu ele. E um deles disse, voltarei sem falta no ano que vem, por esse tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, quem morará em vossa casa. 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 É aquele que caminha sem pecado. E pratica a justiça fielmente. E pensa a verdade no seu íntimo. E não solta em calúnia a sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa. Senhor, quem morará em vossa casa. Quem em nada prejudica o seu irmão. Nem cobre de insulto o seu vizinho. E não dá valor algum ao homem ímpio. Mas honros que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa. Senhor, quem morará em vossa casa. Não empresta o seu dinheiro com usura. Nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa. Senhor, quem morará em vossa casa. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós. E procuro completar na minha própria carne o que falta das tripulações de Cristo. Em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. A ele eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou e de vós transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. O mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações esse mistério. A presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos e a demonstrando a todos e ensinando a todos com toda a sabedoria para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Feliz Jesus que observam a palavra do Senhor De reto coração E que produzem muitos frutos Até o fim perseverantes Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus entrou num povoado E certa mulher de nome Marta Recebeu-o em sua casa Sua irmã Chamada Maria Sentou-se aos pés do Senhor E escutava a sua palavra Marta Marta, porém, estava ocupada Com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor Não te importas que minha irmã Me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas Porém, uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte E esta não lhe será tirada Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridas irmãs, queridos irmãos Depois de uma semana E trabalho De alegrias Preocupações Quem sabe algumas tristezas O Senhor nos acolhe Neste momento em sua casa Hospeda-nos Ao redor do seu altar sagrado Para nos falar De hospitalidade Aquele que nos Hospeda Bate a nossa porta Humildemente Como um hóspede Podemos dizer Esperando Ser acolhido por nós Lembrar aquela passagem O Apocalipse O Apocalipse que diz Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir A minha voz Abrirei a porta Entrarei em sua casa E searei com ele E ele comigo Penso que é importante Neste momento Como comunidade Reunida Abrir para ele O nosso coração E a nossa vida A palavra de Deus Apresenta-nos Nas leituras Deste final de semana Dois modos De acolher o Senhor Dois modos Distintos Mas que se relacionam E mutuamente Se condicionam Primeiro é Acolhendo-o Na sua palavra Como Maria A irmã de Marta E de Lázaro Para nós Ela é O modelo Do discípulo Perfeito Pois ela Sentou-se Aos pés Do Senhor E escutava Atentamente A sua palavra Marta Também Acolheu Jesus Mas Podemos Dizer assim É um acolhimento Exterior Superficial Como O daqueles Que são Cristãos Muitas vezes Estão Empenhados Em trabalhar Por Cristo Até mesmo Em falar De Cristo Que esquece De estar Com Cristo De realmente Dar-lhe atenção Na escuta Na palavra E na oração Ora Me parece Que é nisto Que precisamente Maria hoje Para nós Um exemplo Sentou-se Aos pés Do Senhor Vejam A disponibilidade Percebam A atenção A pessoa De Cristo E a disposição Em acolher A palavra Que brota Do coração Do Salvador Escutava Sua Palavra Aqui Cabe Nos perguntar Neste mundo Dispersivo Agitado Neste mundo Da competição Neste mundo Do estresse Tenho tido Tempo Realmente Para acolher O Cristo Que bate A minha Porta Eis que Estou A porta E bato Se alguém Ouvir A minha Voz E abrir A porta Entrarei Não tenhamos Dúvida Que grande Parte Da crise De fé E de entusiasmo De muitos Cristãos Hoje Decorre Da falta Desse acolhimento Íntimo Com o Senhor Da incapacidade De hospedá-lo No nosso Afeto E no nosso Coração Ela escuta Da palavra Que se torna A oração Amorosa E perseverante Talvez sirva Para todos nós Ativos Em excesso E dispersos Costumazes Também A advertência De Jesus Quando diz Marta Marta Tu te preocupas E andas Agitada Por muitas Coisas Porém Uma só Coisa É necessária Poderíamos Perguntar Qual Que coisa É a única Necessária Estar Estar aos pés Do Senhor Abrindo-se A sua Palavra Veja bem Estar aos pés Do Senhor Abrindo-se A sua Palavra O homem O homem Não vive Somente De pão Mas De toda Palavra Que sai Da boca De Deus Esta Parte Que Maria Escolheu E que por nós Escolhida Jamais Jamais Nos será Tirada Porque Deus É fiel Mas Há um outro Modo De acolher Aquele Que está À porta E bate Este modo Deve Decorrer Da escuta Da palavra E mostra Se esta palavra É eficaz Na nossa vida Trata-se De acolher Os outros De hospedá-los No nosso coração E na nossa vida Vamos recordar A cena De Abraão Nosso pai Na fé Como nós Ouvimos Na primeira Leitura Vamos Escolher Os detalhes Desta Leitura Abraão Estava Sentado Talvez Descansando Do almoço Diz a leitura No maior Calor Do dia Abraão Sentado E ao ver Os estrangeiros Que lhe estão Próximos Corre Ao encontro Deles Observem A solicitude De nosso pai Na fé Não Os conhecia Mas Corre Com pressa Até eles E os reverencia Assim que os viu Diz o texto Correu ao seu encontro E prostrou-se Por terra Observem a insistência No convite Para que Os estranhos Comam Na sua mesa Notem A solicitude Em preparar Rápido O melhor Que tem Entrou logo Na tenda Tomou Farinha Fina Correu Ao rebanho E pegou Um dos Bezerros Mais tenros E melhores Pegou Coalhada E colocou Tudo Diante Dos hóspedes Por que Que ele Fez Isso Porque Tem fé Porque Acredita Para Abraão Não existe Acaso Notem Que ele Diz Aos Estrangeiros Foi Para isso Mesmo Que Vos Aproximastes Do vosso Servo Ou Seja Dizeste Vos Próximos De mim Para que Eu me Faça Próximo De vós E vos Sirva Notem Ainda Como a Situação Se inverte Ao Inicio Abraão Estava Sentado E os Hóspedes De pé Agora Abraão Está De pé Servindo Os Hóspedes Comodamente Sentados Sem Saber Daqueles Estrangeiros Acolhidos Desinteressadamente Abraão Estava Acolhendo O próprio Senhor E ao Fazê-lo E ao Esquecer Se De si Para Preocupar Se Com Os Outros Ele Tornou Se Fecundo E Vem Aquela Pergunta Onde Está Sara Tua Mulher Voltarei Sem Falta No Ano Que Vem Por Esse Tempo E Sara Tua Mulher Já Terá Um Filho Poderíamos Dizer Aqui Bendita Hospitalidade Que Gera Vida Bendito Sair De Nós Que Nos Torna Fecundos Assim Queridos Irmãos E Irmãs No Domingo Passado A Palavra Nos Fazia Perguntar Quem É O Próximo Pois Hoje A Pergunta Volta Insistente Quem São Aqueles E Aquelas Que Estão De Pé A Porta Da Minha Tenda Esperando Que Os Acolha No Meu Coração E Na Minha Atenção Pensemos Nos Pobres Nos Desvalidos Nos Sem Amor Nos Nos Que Caíram Nos Que Se Sentem Sozinhos Nos Que Batem A Nossa Porta Pedindo Mais Mola E Que Nos Pedem Atenção Eu vi A pouco Uma cena Tão Bonita No Final De Um Jogo De Futebol Há Poucos Dias Portugal E A França Torcedor Francês Desesperado Chorando E O Menino Cutucou Ele no Braço Fez Ele Se Inclinar Abraçou Como que Dizendo Não te Preocupe E Abraçava Calorosamente Aquele Torcedor E O Menino Talvez Nem Sabendo Do Que Se Tratasse Em Tudo Isso Mas Foi O Ponto De Referência Um Inocente Dando Uma Acolhida Um Carinho Uma Atenção Especial A Um Adulto Veja se as Crianças Fazem Isso Por que Nós Não Podemos Fazer Também Somos Tão Tentados Ao Fechamento No Nosso Mundo E Nas Nossas Preocupações E No Entanto Neles O Senhor Bate A Nossa Porta Pede Nos Hospedagem Eis Que Estou A Porta E Bate Isso Não É De Hoje Nem De Ontem Desde Belém Que Ele Está A Porta Desde Belém Que Ele Procura O Nosso Acolhimento Desde Belém Não Havia Lugar Para Ele Na Hospedaria Então Somente Poderemos Hospedar Jesus Em Plenitude Quando Estes Dois Modos Se Completam Hospedá-lo Na Escuta Da Palavra E No Silêncio Da Oração E Hospedá-lo Naqueles E Hospedá-lo Naqueles Que Vêm A Nós Pelos Caminhos Da Vida Faço Questão De Repetir Então Somente Poderemos Hospedar Jesus Em Plenitude Quando Estes Dois Modos Se Completam Hospedá-lo Na Escuta Da Palavra E No Silêncio Da Oração E Hospedá-lo Naqueles Que Vêm A Nós Pelos Caminhos Da Vida Calia Maravilhosamente Hoje O Conselho Da Carta Aos Hebreus Que Diz O Amor Fraterno Permaneça Não Vos Esqueçais Da Hospitalidade Porque Graças A Ela Alguns Sabem Acolher Os Anjos Mais Que Anjos Acolheram O Próprio Deus Aquele Que Disse Em Verdade Eu Vos Digo Cada Vez Que Fizestes A Um Desses Irmãos Mais Pequeninos A Mim Fizestes Que O Senhor Nos Conceda Hospedar Sempre Para Que Encontremos Hospedagem No Seu Coração A Ele A Glória Para Sempre Amém Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra Que Em Jesus Cristo Se Único Filho Nosso Senhor E Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Ponce Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subia Aos Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há De Vir E Jogar Os Vivos E Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Supliquemos a Deus que nos convida a sermos acolhedores e hospitaleiros para com o próximo dizendo Senhor escutai a nossa prece Senhor escutai a nossa prece pelas comunidades cristãs para que seja no mundo atual um sinal vivo de abertura e da comunhão das pessoas rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece pelos grupos de jovens para que não se fechem em si mesmos mas sejam abertos ao diálogo com os adultos a famílias anciãs rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece por todos que vivem na solidão para que possam encontrar pessoas abertas e hospitaleiras que lhes deem generosamente o seu tempo e o seu auxílio rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece por todos nós que formamos o corpo místico de Jesus para que sejamos sempre abertos disponíveis a palavra de Deus e as exigências do próximo rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece para que o ano santa misericórdia nos ajude a ser misericordioso como Pai rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece rezemos pelas vocações saudotais Jesus Mestre Divino que chamaste os apóstolos a vos seguirem continuai a passar pelos nossos caminhos pelas nossas famílias pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muito de nossos jovens dai coragem às pessoas convidadas dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos como sacerdotes como religiosos e religiosas para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade amém canto da apresentação das oferendas número 214 um coração para amar pra perdoar e sentir para chorar e sorrir ao me criar tu me deste um coração pra sonhar inquieto e sempre abater ansioso por entender as coisas que tu disseste eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar toma Senhor que ele é teu meu coração não é meu eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar toma Senhor que ele é teu meu coração não é meu orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja ó Deus que no sacrifício da cruz único e perfeito levasteis a plenitude os sacrifícios da antiga aliança santificai como de abelo o nosso sacrifício para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor Nosso nascendo na condição humana renovou inteiramente a humanidade sofrendo a paixão apagou nossos pecados ressurgindo o glorioso da morte trouxe-nos a vida eterna e subindo o triunfante ao céu abriu-nos as portas da eternidade enquanto esperamos a plenitude de vosso reino com os anjos e com todos os santos nós vos aclamamos cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória osana nas alturas osana 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 nas alturas osana osana bendito aquele que vem em nome do Senhor bendito aquele que vem em nome do Senhor osana nas alturas osana 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 nas alturas osana 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 na verdade vosso e santo a Deus do Universo e tudo o que criastes proclama o vosso louvor porque por Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso e pela força do Espírito Santo das vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo para que vos oferecem toda a parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito santificai e reuni o vosso povo por isso nós vos suplicamos santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso que nos mandou celebrar este mistério santificai nossa oferenda ó Senhor na noite em que ia ser entregue ele tomou o pão deu graças o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós o mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinda senhor jesus celebrando agora o pai a memória do vosso filho da sua paixão que nos salva da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu enquanto esperamos a sua nova vinda nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade recebei ó senhor a nossa oferta olhai com bondade a oferenda da vossa igreja reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que alimentando nos com o corpo e o sangue do vosso filho sejamos repletos do espírito santo e nos tornemos em cristo um só corpo e um só espírito faze de nós um só corpo e um só espírito que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos a virgem maria mãe de deus são josé seu esposo vossos apóstolos remártires santo antônio padroeiro nosso e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença faze de nós uma perfeita oferenda e agora nós vos suplicamos ao pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo vosso servo o papa francisco nosso bispo antônio carlos com os bispos do mundo inteiro o clero e todo o povo que conquistasteis lembrai-vos ó pai da vossa igreja atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença reuni-vos pai de misericórdia todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro lembrai-vos ó pai dos vossos filhos acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade unidos a eles esperamos também nós saciardos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso a todos saciai com vossa glória por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre Amém piados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo salvador vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus como Pai e Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém come deste pão viverá eternamente eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digna de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e eu serei salva canto de procissão da comunhão o pão da vida és tu Jesus o pão da vida do mundo Na comunhão Jesus se dá no pão Gordeiro e molado é refeição Nosso alimento de amor e salvação Em torno desse altar somos irmãos O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu O caminho à verdade, via de amor Dom de Deus, nosso Redentor O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu O caminho à verdade, via de amor Dom de Deus, nosso Redentor Toma e come, isto é meu corpo Que do trigo se faz pão, é refeição Na Eucaristia O vinho se torna sangue Verdadeira bebida, nossa alegria O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu O caminho à verdade, via de amor Dom de Deus, nosso Redentor O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu O caminho à verdade, via de amor Dom de Deus, nosso Redentor Na comunhão, Jesus se dá no pão Cordeiro e molado é refeição Nosso alimento de amor e salvação Em torno desse altar, somos irmãos O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu O caminho à verdade, via de amor Dom de Deus, nosso Redentor O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu O caminho à verdade, via de amor Dom de Deus, nosso Redentor O pão do céu Obrigado, Senhor Porque és meu amigo Porque sempre comigo Eu posso falar No perfume das flores Na harmonia das flores E no mar que murmura O teu nome a cantar Escondido tu estás No verde da floresta Nas aves em festa No sol a brilhar Na sombra que abriga Na brisa amiga Na fonte que corre Ligeira cantar Oremos Ó Deus, permanece junto ao povo Que iniciastes nos sacramentos Do vosso reino Para que despojando-nos Do velho homem Passemos a uma vida nova Por Cristo nosso Senhor Amém Dentro da programação Do ano jubilar O ano da misericórdia Amanhã é a vez Da renovação carismática Católica Que abre para todas as pessoas Que quiserem participar Inicia a uma hora da tarde Amanhã E a missa Às quatro horas Então quem quiser participar Também vocês que não fazem parte Da renovação Podem participar Tem as orações Estão se organizando Como Como prescrito Para que a gente alcance A indulgência plenária Então amanhã A partir da uma hora Vão estar aqui Pois a missa das quatro A missa depois da noite Como de costume Também na próxima segunda-feira É dia 18 E como todos os dias 18 Às 20 horas Tem missa No santuário Tabor Porta do céu E na terça-feira Dia 19 Às 19h30 Haverá encontro de preparação Ao batismo Os interessados Procurem fazer as inscrições Segunda-feira Na secretaria Da paróquia da catedral O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor Com a vossa vida Ide em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Pelas estradas da vida Nunca sozinho está Contigo pelo caminho Santa Maria vai Ó, vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Ó, vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem